Qualquer camiseta aqui é 10 reais, né? Qualquer uma. Qual a numeração que tem? Ô Adriana, vem aqui com a moça aqui. A numeração qual que é? O que é o GG. O GG veste 48 ou vai até o 50? Acho que é só até 48. Até 48, né? Então é do 36 ao 48. 10 reais qualquer blusinha. Tem escrito amor. Em coração, excita amor. Ah, tem umas com a badin também. Muita calma nessa hora. Tem Lisa. De bolinha, listadinha. Ó, de amor. Tem também cinto gratidão, pé. Quando a próxima revista vai chegar? Agora é no momento mais lisa, né? É. Mais lisa com bolinha. É. Lisa com bolinha e lisa assim também. É. Visco lycra. Lisa com bolinha. Verde. Então, no momento assim, ela não está tendo com dizeres, né? Mais assim, a blusinha básica. Blusinha básica de Visco lycra, ó. Olha, várias cores, do P ao GG, do número 36 ao 48. Qual que é a blusa? R$10,00. E aquelas que tem o babadinho também, simples, tem de alcinha. R$10,00. R$10,00. Tá. R$10,00. Tô. Maraca. R$10,00. R$1,00. R$10,00. R$10,00. R$30,00. R$10,00. R$10,00. De malar. Essa é com manguinho Pronto, derrubei Ultimamente eu não tava derrubando Muitas coisas, né? Agora parece que voltou a derrubar Pera aí Deixa eu arrumar aqui Pronto Essa é de alcinhas, o marinho com Com branco E essas aqui de manguinha Essas são de tamanho único Tá, essas são tamanho único, tá? Ela tá falando que é tamanho único Quer dizer, do P e do GG Essas daqui com manguinha, tá? Essas daqui que são do P ao GG Gente, clica nas propagandas Só me ajudar, por favor Quem ainda é do YouTube Assiste umas propagandinhas aí Eu falo todo dia pra vocês não esquecerem Porque se vocês esquecerem Eu não consigo Não ganho nem pro sal Beijos, até o próximo Tchau 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 Tchau